Prosseguem as investigações lá na Polícia Civil, no Distrito Federal, sobre aqueles elementos que estavam traficando drogas ali nos três poderes, e o que chamou mais atenção foi o Supremo Tribunal Federal. A droga para o Supremo Tribunal Federal. As investigações estão revelando que Douglas Ramos da Silva, esse rapaz, a profissão dele é eletricista. 36 anos, eletricista. E ele seria o intermediário entre os servidores do Supremo e uma organização criminosa que mandava as coisinhas tudinho para lá para dentro do Supremo. Aí quem é esse cara? O eletricista. Ele achou que talvez fazer circuito elétrico não dava tanto dinheiro quanto trabalhar para esse troço aqui. Após ser preso em setembro de 2023, setembro de 2023, ele foi libertado em fevereiro deste ano. Onde ele foi libertado? Rodaram, né? Rodaram. Para tirar o cara. E não tinha juiz que deixava. Sim, mas aí pegaram, meteram um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. No STJ. Lá. A Polícia Civil aponta que Douglas realizava a venda de entorpecentes no horário do almoço. E utilizava o estacionamento do STF, também do Tribunal de Contas da União, também da Câmara dos Deputados. Pasmem vocês, os estacionamentos do poder executivo, legislativo e judiciário. Os estacionamentos. Eram os pontos dele fazer as entregas. E esse menino bom, esse rapaz, excelente, ele guardava um caderno. Porque ele tinha que controlar os pagamentos, né? Ele tinha um caderno. A lista foi encontrada pelos investigadores em setembro do ano passado, durante uma ação que levou esse eletricista para a prisão. Entre os nomes, né? Encontraram apelidos. São uns... Ó, Vito STF. Tem o Minhoquinha. Minhoquinha. Quem será a Minhoquinha? Tem o Mijão também. O Mijão. Cadê o Mijão? Tem o Mijão. Olha a lista. E o que o povo está comprando, viu? A lista. Minhoquinha, Mijão, Batata. São os apelidos dos caras. Eu me lembro que no esquema da Odebrecht tinha gente de toda a natureza, né? Na delação do pessoal da Odebrecht. O Marcelo e o Emílio. Naquela negócio da Lava Jato. Ah, Minhoquinha. Ah, Tayroni. Tem o Marley também, né? O Marley pegou só 50. Olha esse Tayroni aqui, 200. Eita. Meu Deus. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a operação da Polícia Civil no Distrito Federal que visa essa quadrilha que fornecia de tudo um pouco aos servidores e funcionários terceirizados do tribunal. Na nota, o STF informou que a apuração policial diz respeito ao fornecimento que teria ocorrido no estacionamento bem próximo à Suprema Corte, mas que não pertence ao tribunal. Cadê a lista? Cadê a lista? Não, me dá a lista. Não, é... Os nomezinhos. Hã? STF. Aqui, olha. Rafael, o STF. Essa é a nota, eu estou lendo. A administração do STF tentou regularizar o local para facilitar o controle, mas não obteve autorização do IFAM. A nota ainda afirma que não há registro de envolvimento de qualquer servidor do tribunal em crimes. É o que diz o Supremo Tribunal Federal.